Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast, o podcast de marketing de vendas para empresas e para negócios que estão em expansão ou pretendem expandir. E no episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre estratégias para escalar qualquer negócio para o próximo nível. De fato, se você quer entender como fazer o teu negócio crescer através do digital e talvez será que o digital é ou não o caminho para você, nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais para você ter estratégias e pontos práticos para aplicar aí na realidade do teu negócio e mudar de fato aonde você está, para onde você deseja chegar. E para me ajudar nessa missão, a gente tem hoje uma convidada muito especial que veio aqui presencialmente bater um papo com a gente. Ela é designer, empresária e consultora de marketing, é diretora da Projetual, uma agência de comunicação empresarial que há mais de 21 anos já existe aí no mercado, é podcaster, é palestrante, é professora, é mãe, então assim, é muita coisa para uma mulher só, mas ela consegue fazer tudo e muito bem feito tudo o que ela vem me falando aqui. Então seja muito bem-vinda aí, Milena Nancini, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda ao Tremindcast. Obrigada a vocês pelo convite, parabéns pelo projeto e essa apresentação me senti meio camaleona mesmo. Muito bom. Acho que as mulheres têm essa possibilidade assim, né, com talvez mais facilidade, não é possibilidade, a gente consegue transitar aí nos... Se existir alguma dúvida que mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a Milena está aqui para provar uma prova física de que realmente é possível fazer muitas coisas. É, mas tem que, igual tu falou, tem que se virar para fazer bem feito, né? Com certeza, legal. Então assim, Milena, para a gente começar o nosso papo, conta um pouco para a galera sobre você, qual é o teu contexto, a tua história, a tua trajetória, como é que nasceu a Projetual, depois pode falar um pouco talvez do teu projeto que você lançou em paralelo sobre isso, enfim. Conta um pouco a tua história para o pessoal te conhecer e ficar na mesma página de quem é, Milena. Claro. Então, eu, na verdade, fiquei muitos anos dedicada para uma coisa só, deixa eu... Depois dos 40, eu comecei a ser mais multi, tá? Mas é que assim, Vitor, eu empreendi muito cedo, né? Eu abria a Projetual em maio de 2013, eu estava com 22 para 23 anos. Então, eu tinha me formado, já trabalhava numa indústria e tive, eu falo que o privilégio de empreender por vocação. Porque quando você também emerge um pouco no universo do empreendedorismo feminino, principalmente, você vê que muitas mulheres empreendem por necessidade, né? Na verdade, eu acho que isso é um cenário brasileiro, um contexto do empreendedorismo brasileiro. E aí, o que acontece no empreendedorismo por necessidade é que não tem tempo de planejamento, estruturação de negócio, etc. Então, eu, com 22 para 23, já estava ali há quatro anos atuando como designer numa indústria e senti essa vontade, né? Meio que eu até brinco, assim, que bom quando a gente desconhece algumas coisas, quando a gente é jovem, porque aí a gente vai de peito aberto e não sabe a bucha que é empreender, né? Eu estou brincando. Mas aí, então, eu trouxe essa indústria para dentro da Projetual, que até então era eu, como minha primeira cliente. E o que a gente fazia lá em 2003, né? Quando eu ainda abri como Projetual Design. A gente tinha, basicamente, design gráfico, né? Para dar suporte para as empresas. Então, tinha ali criação de identidade visual, que se estendia frota, uniforme, papelaria. Catálogo era a principal ferramenta de vendas, assim. Muito anúncio em revistas dirigidas, em revistas, veículos dirigidos, né? Direcionados. Enfim. E aí, começou em 2003, foi que começou a ter os websites, assim, né? Só que eram aqueles catálogos de cinco páginas na web. Então, eu já abri com essa coisa do querer ser 360, né? O que significa para quem não é da área, né? O 360 é isso, é você pegar a comunicação de uma empresa e fazer todas as frentes, independente de ser digital ou offline. E aí, eu fiquei praticamente 20 anos dedicada a esse negócio, né? A Projetual, em 2010, passou por reposicionamento. Então, rebranding mesmo, que não é só trocar a identidade visual, é ser reposicionada aí como agência de comunicação empresarial. Porque ali já tinha acontecido o advento, assim, do marketing digital. Estava começando, na verdade, borbulhou ali em 2010, 2012. Então, em 2010, a gente reposicionou. E aí, deixamos de ser só design. O que isso significa, né? Quando você deixa de ser um escritório de design e passa a ser uma agência de comunicação, você traz muito das estratégias de marketing junto. Então, nisso, eu já tinha, daí, me especializado em marketing, etc. Isso aí, então, foi a primeira virada de chave. Que, em seguida, lá por, sei lá, 2017, eu me credenciei pelo Sebrae. E aí, comecei o lance das consultorias, né? E, ano passado, empreendi de novo. Que aí, comecei a trabalhar com e-commerce, né? Então, assim, hoje eu sou multi por isso. Porque a agência é um negócio que já anda, não vou dizer que anda sozinha, estou sempre lá. Mas que já tem, assim, um lastro, né? E aí, eu pude ir tendo esses outros olhares. Muito bom, muito legal. Em 2010, você falou que você viu isso como uma oportunidade? Porque muita gente, eu lembro que em 2010 não era um lance, assim, que muita gente acreditava que mídia paga ia ser um negócio. Todo mundo ainda acreditava que mídia tradicional ia, claro, com certeza impactar muito mais gente. Tanto que mídia paga, lá em 2010, é um negócio extremamente barato. Você paga centavos para o Google para trazer uma pessoa para dentro do teu site e tudo mais. Então, naquela época, você acha que você já viu isso como uma oportunidade? Você falou, cara, não, eu estou apostando nisso e eu acho que eu vou tentar surfar essa onda. Esse reposicionamento veio mais de uma necessidade interna. Por que você mudou um pouco mais a tua questão para a comunicação lá em 2010? Não, eu vi como uma oportunidade. Por quê? Porque os nossos próprios clientes começaram a se interessar. E tudo que eles começam a perguntar, eu vou atrás, né? Então, eu lembro claramente, em 2008, tinha uma plataforma de e-commerce aqui em Curitiba, que era a Cia Shop. Depois, mudei para a FBits. Depois, a FBits foi comprada pela Trey. Então, toda essa transformação. Mas o que aconteceu? O e-commerce chegou para as pequenas e médias empresas, que são as empresas que eu atendo desde sempre, né? E aí, eu falei, não, os clientes estão pedindo comércio eletrônico, então, vamos. E aí, começou o lance de conteúdo para Facebook, que eu achava super esquisito. Eu lembro direitinho, o primeiro dia que eu entrei no Facebook, teve que vir um rapaz mais novo me explicar. E aí, eu sempre fui tentando me antecipar, né? E surfar as ondas, assim. Não sou uma pessoa que é a primeira que adere a tendências. Eu sempre gosto de formar uma opinião primeiro. Mas eu sempre entendi o nosso mercado, Vitor, como extremamente impactado pelas mudanças, assim. Então, o que eu acho que permitiu sermos uma agência de 21 anos até aqui, é que o que a gente faz hoje tem muito pouca relação com o que a gente fazia lá em 2003. Quer dizer, em essência, é a mesma coisa, mas em produto final não tem mais nada a ver, sabe? É desafiador, né? Você está sempre mudando, mas, se não, acho que a gente não estaria mais no mercado. Muito legal isso. Assim, uma coisa que eu tinha separado para entender contigo, como você hoje atua muito com produto, você acredita que as oportunidades ainda para gerar demanda para você, para aquele cara que te procura, querendo, ah, eu preciso de ajuda para vender mais, eu preciso estruturar melhor meu posicionamento, ou até mesmo a marca da minha empresa e quero vender mais. No final dos contos, sempre o objetivo é esse. Você acha que hoje, na tua opinião, até pegando um pouco desse lastro temporal, assim, você acha que as maiores oportunidades de venda estão no digital? Tipo, cara, digital é para todo mundo? Você acha que tem gente que poderia não usar o digital como estratégia? E aí você vê fazendo outras coisas que você fala, cara, genial isso aqui, eu acho que isso aqui valeria mais a pena do que o digital, se é um negócio pequeno, se é um negócio médio. Você acha que, o que você entende, assim, que, tipo, faz mais sentido? Você acha que o digital hoje é necessário, é obrigatório? Como você enxerga isso? É, são muitas respostas dentro da mesma pergunta, né? Ótimo, assim, me dá muitos vieses, muitos caminhos para seguir nessa resposta. O que eu acho? Que a gente tem que ter um mix. Um mix estratégico para cada negócio. Não acho que uma fórmula vá a um pacote, né? O nosso mercado adora os pacotes. Não acho que um pacote pronto sirva para todos. Assim, também não acho que o digital resolve todos os problemas. Mas, muito dificilmente, eu vá conseguir citar para você algum caso em que a gente compõe um mix de marketing ou de comunicação empresarial em que o digital não esteja inserido. porque todos os perfis de público hoje estão nos digitais, no digital. O que acontece são quais as ferramentas digitais também, né, Vitor? Assim, ah, o LinkedIn é para todo mundo? Não. Instagram é para todo mundo? Não. O tráfego pago é para todo mundo? Pode até ser, mas em momentos diferentes da estratégia. Então, assim, é difícil, objetivamente, respondendo, é difícil que o digital não faça parte desse composto aí. Mas não acho que o digital seja a solução para tudo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, em 2020, 2021, enfim, mas durante a pandemia, 20 ou 21, eu participei de um projeto do SEBRAE de Mato Grosso que visava digitalizar os pequenos negócios da região pantaneira. Foi muito bacana, assim, para engrandecimento pessoal, sabe? O que que eu percebi ali? Que em muitas regiões do Brasil, o carro de som ainda funciona. Que em muitas regiões do Brasil, eles não têm a menor habilidade de usar o Instagram. Por outro lado, te diria que o WhatsApp é onipresente, né? Então, mesmo em 2021, ou 2020, salvo engano, o WhatsApp já estava na mão de todos os empreendedores, eles sabiam usar para fazer negócio. Agora, o que eu acho que nós, profissionais de marketing, não podemos cair num erro básico, são as bolhas, entendeu? De achar todo mundo usa o Instagram, todo mundo usa o mobile, todo mundo, nananã. Então, eu enxergo a coisa de uma forma mais holística, assim, sabe? Mais macro. Mas eu creio que presença digital, ainda que não seja para gerar lead, ainda que não seja para vender, num primeiro momento, mas presença digital é fundamental. Porque a comunicação empresarial, ela vai evoluindo de um modo que você tem que estar onde o teu cliente está. Então, se antes era no outdoor, era na mídia de massa, era no comercial da TV, era lá que a gente tinha que investir. Agora, as pessoas estão o tempo inteiro no celular, né? Eu só acho arriscado quando o empreendedor vem com aquela ideia de que o digital vai resolver tudo. A bala de prata, né? A bala de prata, aí complica um pouquinho. Não sei se era por esse lado que você queria. É isso aí, é isso aí. Legal. E você hoje, acredita que existe alguma estratégia, mesmo de marketing offline, enfim, alguma estratégia de marketing que, na tua opinião, está morrendo? Talvez não morrendo, se reinventando, mas, na tua opinião, cara, isso aqui eu acho que precisa de uma atualização, ou está passando por uma atualização e não funciona mais. Tem muita gente que hoje ainda não olha mais para e-mail marketing, por exemplo, tem muita gente que hoje... É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Tem muita gente que não olha para a media off, enfim, qual que é a tua opinião? Você acha que essas estratégias mais tradicionais estão morrendo mesmo, elas só estão se reinventando? O que você acha com relação a isso? Eu acho que, nesse nosso setor, tudo que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então, está sempre em evolução. Quando você começou a falar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi e-mail marketing. Porque eu escuto muito, e-mail marketing morreu, eu não vou usar e-mail marketing, minha taxa de abertura é só 2% ou coisas assim. Mas a gente, os profissionais efetivamente da área, a gente sabe que tem como usar do jeito certo, no momento certo, para a pessoa certa. A questão é que e-mail marketing de massa não funciona mais, você tem que segmentar. Além das questões de base limpa e LGPD, mas estou falando de segmentar a oferta. Então, se você é um homem jovem, cis, pá, 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 você vai receber algumas coisas. Se você é mulher, pudeu outra faixa etária, enfim, então tudo está, o X da questão está na segmentação. Sobre a Odor, por exemplo, também não acho que morreu, acho que ele tem seus momentos, acho que ele tem público para isso. o que a gente acaba priorizando, muitas vezes o digital, Vitor, nós, eu digo, os profissionais, que fazemos estratégia. Muitas vezes a gente prioriza o digital por questão de custo. Então, nem todo cliente que chega para mim, como eu falei, atendo mais pequenas e médias empresas, vai ter condição de fazer uma campanha de Odor como ela deve ser feita. Porque a campanha de Odor não adianta você fazer uma bissemana só, não adianta você fazer um ponto só, você tem que ter ali uma verba que te permita uma cobertura, um tempo de maturação, etc. Então, muitas dessas empresas que nos procuram, a gente já veta campanha offline porque não teria verba suficiente para isso. Aí você vai para o digital onde você consegue um maior resultado com verbas menores. Então, muitas vezes só para deixar claro a priorização não é por mídia que funciona ou não funciona, é todo um composto de onde está meu público, mídia que funciona e o budget, né? A verba da empresa. Legal. Isso é muito legal porque, não sei se você chegou a ver sobre isso, mas a Eletromídia, né? Que acho que é um dos maiores hoje veículos de mídia offline, meio digital, que tipo, provavelmente quem mora em prédio hoje já deve ter um painelzinho da Eletromídia no elevador e tudo mais. Eles estão tentando democratizar um pouco mais esse acesso à mídia off, né? Porque isso que você fala é muito esse lance de, cara, a mídia off sempre é muito cara, sempre é uma verba absurdamente alta para começar a rodar alguma coisa que faça sentido. E eles estão tentando democratizar, mas olha como é legal isso, né? Isso que você me trouxe basicamente assim, a mesma lógica do digital vai valer para o offline, vai valer para qualquer coisa. Se você tem o dinheiro, você pode ter o dinheiro, mas se você não tem a lógica estratégica, se você não sabe como usar esse dinheiro da maneira mais adequada, dificilmente você vai conseguir ter resultado, seja pelo off, seja pelo digital. Acho que tudo traz de um cerne estratégico, quer entender público, quer entender a oferta. Isso eu acho genial porque muitas vezes a gente, um exemplo muito claro disso é o WhatsApp. Aqui na Tremind a gente faz muito disparo de WhatsApp para a base de CRM, tentar recuperar uma galera. E olha só que louco, né? A gente às vezes cria copies, cria abordagens que a taxa de resposta pelo WhatsApp é quase zero, tipo, você é menos de 1%. E tem outras que a taxa de resposta é tipo 50%. Então tem um lance que você falou de momento e tem um lance da oferta que você faz. lá na tua agência com os teus clientes, como é que você faz para entender um pouco mais a fundo qual que seria a oferta ideal? Você acredita que existe uma oferta ideal? Você acha que é frequência, tipo, falar mais vezes com o mesmo cara? É mais o lance de momento? Então, o que você acha que mais influencia pensando eu, nossa, como empresa, cara, eu quero tentar me comunicar melhor com o meu cliente? O que eu deveria entender como mais importante em termos, sei lá, de lencar assim, cara, mais importante é isso, depois isso, depois aquilo? Como que seria esse método, assim? Tá. Primeiro, eu acho que tem que desmistificar, assim, ó, não tem a gente, né, nós, profissionais da área, nós não temos todas as respostas. Então, em se tratando de marketing digital, vai ter teste, né? Isso é importantíssimo, assim. Não, você falou bala de prata, vou usar de novo. Não tem isso, ah, vou contratar a Milena e vou dobrar meu faturamento. Isso não existe, né? O Instagram tá cheio, porém, não. Não, eu já corte esses que prometem, porque não tem como. Agora, como conhecer o cliente, assim, ó, é imersão, sabe? Cada vez mais eu vejo que as estratégias de marketing, elas estão se voltando pra dentro da caixa. Eu até tava lendo um artigo do Nizan Guanay, sabe? Publicitário, enfim, de longa data, e ele falava justamente isso. Se eu não me engano, é no Estadão que ele tem uma coluna, assim, salvo engano. E ele fala isso, né? Que num mundo em que a gente tá tentando criar produtos, fazer uma prateleira de marketing, a tua empresa vai lá, pega e acha que é a solução ideal, isso não existe, né? Então, assim, como que a gente conhece os nossos clientes? Não tem outro jeito a não ser emergir, sabe? E quanto mais o cliente tá comprometido com a gente em abrir, como é o seu processo de vendas? Se realmente seu produto tem diferenciais e quais são? A gente, às vezes, faz treinamento, né? Dentro das empresas, porque, poxa, vou dar um exemplo que é real. A gente tem que ir lá fazer comunicação pra vender materiais elétricos. Eu não posso pesquisar no Google sobre os materiais elétricos. Então, eu passei por um treinamento com a área técnica para os vendedores, como que eles mostram, pra que serve isso, quais são as características, qual é o diferencial, né? Então, quando o cliente também não tá muito disposto a vir junto com a gente, acho que fica uma coisa mais limitada, né? Que mais? Na tua pergunta, eu fui lá nesse exemplo e não dei continuidade no dia de raciocínio. Mas, eu acho que é isso, assim, pra você ser assertivo, você tem que olhar muito pro DNA da tua empresa. Sabe? E um segundo olhar pro teu público. Pra entender as especificidades, assim, sabe? Legal. A gente fala muito sobre... Tinha uma época que a gente falava mais sobre isso aqui na TureMind, mas ainda é válido que é o job to be done, né? Então, não é um produto, não é necessariamente só o público, qual é o trabalho que você executa que resolve o problema de uma pessoa, de um público específico, enfim. E aí, a tua estratégia de comunicação parte desse insight. Tipo, cara, eu não vendo, por exemplo, pro advogado hoje, enfim, pras pessoas que contratam a TureMind, um sistema que gera tráfego e também automatiza o atendimento. Eu gero pra ele, literalmente, tempo. Então, assim, cara, você não tem tempo e nem conhecimento pra aplicar a técnica de marketing nem pra atender os leads que são gerados através disso, mas você precisa vender. Então, você precisa de tempo pra conseguir vender pra que, de fato, faz sentido. É isso que eu vendo pro cara. Então, é mais ou menos um pouco nessa linha que começa a gerar grandes insights, enfim, a trazer um pouco mais essa visão. Sabe onde que o marketing ajuda? Só te interrompendo um pouquinho, mas agora veio, né, esse exemplo. É, fazer um, só vou recapitular aqui pra tu entender minha linha de raciocínio. Eu andei estudando muito sobre mercado PET, porque eu ministrei algumas disciplinas no MBA PET da FMVZ, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Então, eu tive que estudar, né, porque lá a régua é um pouco alta. Eu estudei bastante desse mercado e o que que acontece? Se você for pra PET Food, por exemplo, que é a parte de alimentação, os vendedores, o time comercial, ele é muito técnico, né? Eles não têm formação em marketing e eles têm que ser, vamos também pra área agro, o cara que vende lá coisas de plantação, também é um engenheiro agrônomo. Na indústria PET, às vezes são veterinários, porque eles têm que entender lá da parte científica do negócio. Só que ao entender da parte científica, eles têm muita dificuldade nessa virada de chave da venda do benefício. E o benefício, quando eu falo, né, tive vários contatos depois das aulas e tal, e eu falo, tá, mas qual é o benefício? Eles entendem, assim, o benefício como, é, ah, diminui o percentual, não sei do que. Não, isso ainda não é o benefício, é o que que resolve pra pessoa. Então, a virada de chave, muitas vezes, do marketing, nessas empresas, principalmente, que vendem pra outras empresas, porque é uma indústria de ração, vai vender lá pro distribuidor, que vai vender, até chegar na loja, né, até chegar no consumidor final, tem uma cadeia aí. e, então, nós, com nossa visão de marketing, temos que chegar pra eles e falar exatamente isso, não, você não tá vendendo 10%, sei lá, de nitrogênio, carbônio, sei lá, o que que isso, nem a gente entende. O que, vou dar um exemplo real, é, nessa, nesse debate aí, sobre benefício, o benefício final do produto era, as fezes do cachorro ficam quase sem cheiro. Olha só, perfeito, maravilhoso. É isso que eu quero saber, né, e o vendedor, ele falava dos porcento de uca, que é tal substância que faz, então, às vezes, nós que estamos na bolha, de novo, do marketing, a gente acha muito óbvio, mas, talvez, pra quem tá nos assistindo, não é tão óbvio, até porque, nos exemplos que a gente lê, principalmente, né, no Instagram, ai, as pessoas sempre ficam com o exemplo da Apple, com o exemplo da Nike, e isso é muito distante da realidade da pequena e média empresa, né, então, eu gosto de trazer exemplos, assim, que eles entendam o produto deles, qual é o benefício. Total. Curiosidade rápida, eu comprei uma coleira pro meu cachorro, justamente porque era uma coleira antipulga, tipo, tava escrito assim, coleira antipulga, eu falei, nossa, perfeito, não precisa mais comprar remédio, só colocar no pescoço dele, vai embora, velho. Exatamente, eu falei, faz mal pra ele, não, não faz, mata a pulga, mata, quero. É isso, é isso, total. E assim, Milena, então, se a gente fosse hoje trazer mais pra esse lado estratégico, então, vamos pensar como se a gente estivesse dando aqui um pouco de uma consultoria pra uma empresa que tá procurando, tá ouvindo a gente, quer tentar aplicar um pouco mais, ou quer entrar no digital, ou enfim, quer começar a montar uma estratégia de comunicação. Como que você montaria hoje? Como é que funciona o teu processo? Hoje você olha pro digital já como principal, você olha como digital como uma parte do processo, como que funciona? Você já separa a verba com o cara, ele já tem que pensar nisso antes, como que funciona o teu processo quando uma empresa nova chega querendo contratar o teu serviço e montar uma estrutura de comunicação? A gente sempre olha pra jornada de compra do cliente dele, então, uma das coisas principais pro empresário pensar é como o meu cliente consome o meu produto. Se for num pet shop, se for num ponto de venda físico, eu vou ter que olhar pra isso. Mas aonde que o digital entra, Vitor? Qual é a jornada de compras hoje que em algum momento não passa pelo digital? Não importa, no estudo da jornada, não importa aonde é a conversão, não importa se é física, compra e venda, mas em algum momento eu passei pelo digital pra pesquisar sobre o teu produto, pra comparar preço, pra saber como usa ou alguma coisa assim. Então, por que que é muito difícil eu deixar o digital de fora? Porque ele tá em 95% da jornada de compras ou mais, né? E aí entra a mesma coisa, ai, por que que eu preciso ter um site, por que você tá me propondo na minha estratégia de comunicação ter um site se eu posso ter um Instagram? Jornada de compra, momento diferente, momentos diferentes, usos diferentes, né? Quando eu atuo como consultora de marketing, que aí sou eu, Milena Mancini, que faço, eu tenho no mínimo oito etapas que eu sigo, né? Então, não sei se é por aí a tua curiosidade, mas são pelo menos oito etapas, onde a gente começa pelo cenário e entendimento da empresa, passa pelo público, e aí definição de personas e tudo mais, e dentro dessa etapa público vai ter a jornada de compras, né? E o terceiro, talvez, dentre os três mais importantes desse pilar, desses pilares, o benchmark, que é olhar pra concorrência ou pro mercado. Então, tem que ser sempre um exercício muito profundo de emergir no momento da empresa, nos objetivos da empresa, desafios, oportunidades, a velha matriz slot, né? Depois, o público e jornada de compras e olhar o mercado. Depois, nesses três, aí a gente segue, tem mais cinco etapas ali, não sei se eu vou lembrar todas. Uma delas é a escolha de mídias, frequências e canais, né? E a última, se eu não me engano, a oitava é a parte de mídia paga, né? Porque dificilmente você vai conseguir ter controle sem investimento. Aí, não sei se tu quer entrar nisso ou não, mas a mídia paga vai me permitir não só o controle da escala, como também o controle de público, né? Que acabamos de falar que é uma das três coisas principais. Total. Eu vejo que isso é um lance, não sei se isso acontece muito lá, mas tem muita, muito cliente que chega pra nós e ele fala assim, ah, eu quero vender, meu posicionamento é, sei lá, eu sou vendo produtos pra médicos e aí, mas não é só qualquer médico, é o médico, sei lá, é o médico do olho, oftalmologista, não sei das quantas, sei das quantas, beleza. Mas, cara, vamos lá, quantos desses médicos você já tem numa base de, sei lá, uma planilha que você tem um e-mail desses caras que a gente consegue achar eles na internet? Porque esse é o lance que às vezes as pessoas não entendem, talvez sobre mídia paga, eu acho que a gente pode começar a entrar um pouco sobre esse lance de mídia paga, mas é que tudo hoje parte de um algoritmo, o algoritmo que vai entender quem é o teu perfil de ideal de cliente e a partir disso ele vai otimizar a entrega daquela propaganda, enfim, daquela publicidade que a gente está veiculando. Qual que é a grande dificuldade? Quando você não dá pra ele um insumo de quem é o cara que você quer que ele encontre, qualquer lugar pra ele vai servir e aí ele vai sair entregando nos mais variados sinaleiros digitais da vida, vai entregar lá onde passa o médico, vai entregar lá onde passa o pedreiro, o engenheiro, enfim, aí vai. Como que funciona isso pra você quando a galera chega mas não tem público? Como é que você faz pra desenvolver, talvez encontrar o público do cara? Ah, o público do cara é o médico, mas agora como é que eu faço pra chegar no médico, por exemplo? Nossa, essa pergunta é linda, né? Porque a gente tenta despertar essa consciência nos clientes de aprendizado, de tempo, de maturação, de estágios, como não falar do funil, né? E é importante tirar mais conteúdo sobre isso, sabe? Vocês estão de parabéns aqui porque como é tudo muito rápido nas mídias sociais, a informação às vezes ela chega muito resumida e aí o cliente quando você vem de um discurso tipo não é tão fácil assim, causa um certo estranhamento. Eu brinco, Vitor, gente, eu sou um balde de água fria nos empresários porque eu taco muito a real, sabe? Tipo, falam que a internet é bom, bonito, barato, né? Não é nem, pode até ser bom, mas nem sempre é bonito, barato, enfim, tem que pelear muito. Então, quando o cliente não tem nenhuma base, é início de discurso mesmo. Ok, vamos começar primeiro a investir e segundo a construir essa base, porque antes, tarde, que mais tarde, né? E aí entra um atendimento muito consultivo que quando você, por exemplo, é contratado só para fazer gestão de tráfego, você acaba tendo que dar toda uma outra assessoria e respaldo para o teu cliente, você sabe bem, né? De explicar para ele por que ele tem que ter um CRM, o que ele tem que fazer com aqueles leads que não converterem naquele momento. Eu falo para todo mundo, assim, que eu tenho a oportunidade de que o grande ativo do marketing digital são os leads que você coleta. Então, não adianta você investir e não rentabilizar, não tornar isso ativo na tua empresa, né? Uma base de seguidores não é uma base, né? Eu já tive clientes que foram hackeados, que perderam seu Instagram com 20, 30 mil seguidores e não tinha nenhum dado deles. Começa do zero, né? Outros que fazem conversão para o WhatsApp, que eu acho que é o grande sacado aqui de vocês, cara, eles mantinham no celular aqueles contatos, entendeu? E não é tão raro de a gente ver, né? E aí você começa, ops, então vamos começar do início. É aquela coisa do tráfego pago não vai resolver tudo, sabe? Tem um background gigante por trás. Então, de novo, objetivamente, respondendo a tua pergunta, quando o cliente chega para nós querendo começar um tráfego e ele não tem nada, acho que são duas frentes, sabe? Começar a construir e aí ele vai ter que entender que ele tem um caminho maior para percorrer, que é esse caminho que você mesmo já esclareceu do algoritmo entender quem é esse público, como chegar nesse público e só depois vai ficar mais barato, né? E, então, assim, não há outra forma, Vitor, que não educar esse mercado, né? A gente teve aí uma digitalização a forceps na pandemia, a gente ainda está depurando, eu acho, a área de marketing, acredito que muita coisa ruim já ficou para trás, mas acredito também que a gente está longe de um discurso mais maduro e faz parte do nosso papel como profissionais da área separar o que é marketing mesmo e o que é promessa, né? Totalmente. Isso é muito legal. Tem duas coisas que eu queria só comentar rapidinho no que você falou, primeiro, com relação a quando o cara não tem base, ele precisa de aquisição de base, ele precisa de alguma forma adquirir mais base e às vezes uma empreitada fácil, entre aspas, né? É você começar a fazer campanhas de reconhecimento, é fazer um tráfego para tentar trazer o cara que engaja com aquilo e a partir disso você começa a gerar um público. Só que ainda assim esse cara não seria a melhor forma de público porque esse ainda é o cara que engaja, talvez ele não é o cara que compra, eu acho que é esse que a galera às vezes não entende, tipo, pô, mas vamos pegar aqui os comentários, vamos pegar as curtidas ou talvez alguma coisa, talvez o cara que curtiu não é o cara que compra, é o cara que só curte as coisas no Instagram, né? começa a ter uma necessidade, eu não sei se você chega a fazer isso na tua consultoria, do cara sair um pouquinho da caixa de entender estratégias para aquisição de base, porque às vezes se você falar assim, é o evento para médico, ao invés de você tentar gastar, sei lá, R$1.500,00 que seja, R$2.000,00 para adquirir base pelo Instagram, por que você não pega isso aí talvez e vai em um evento de médico que você consegue comprar a lista de caras que foram no evento, por exemplo? Ah, é maravilhoso isso que você está falando. Isso faz sentido para você, você tenta pensar em um pouco mais de outras estratégias para aquisição de base que às vezes vão fazer mais sentido do que o próprio digital, como é que você olha para esse lance de trazer um cara mais qualificado? Total, total. Lembrei de duas coisas que eu espero que eu não esqueça, porque eu me empolgo na primeira e esqueço na segunda, mas eu lembrei de uma agência de viagem, vou falar quais são para tu não me deixar esquecer, uma agência de viagem de São Paulo em relação à questão dos seguidores que não compram e depois eu lembrei de uma cliente que eu disse para ela que os negócios dela acontecem no offline e não no digital. Então, vamos lá. Eu tive que explicar recentemente para um cliente, uma agência de viagens especializada em viagens para Israel, tá? Agora, infelizmente, eles estão com as viagens para Israel por motivos óbvios suspensos e ele teve que redirecionar o negócio dele e criou vários roteiros para a Europa, mas ele tem mais de 30 anos fazendo viagem religiosa para Israel. Enfim, o Instagram dele é lindo, é feito pela equipe interna, tá? Não vou fazer autoelogio aqui, não. Não, é feito pelo time interno, ele me contratou, nesse caso, para consultoria mesmo. E uma das perguntas dele foi, ah, a gente tem X seguidores e não está acontecendo as nossas vendas, por que essas pessoas não compram? Ele achando que o time dele estava fazendo algo de errado. E aí, chega, né, a Milena dizendo, olha, não tem nada de errado, só que seguidor não é comprador. Então, o seu Instagram é o Instagram aspiracional. Por ele ser especializado, o ticket dele, ele sabe que ele é uma agência de viagem muito mais cara, tá? E que mesmo entre os pouquíssimos no Brasil que fazem viagens religiosas para Israel, ele também não é o mais barato, certo? Então, daí você tem que mostrar isso para o empresário, né? É bom que o senhor tenha seguidores, é bom que as pessoas engajem, o senhor tem o que, nossa, 90% das pessoas que batem aqui na porta querem ter, que são seguidores qualificados, pessoas que desejam o seu produto e que engajam com as suas publicações. Mas aí, lá vamos nós explicar funil de vendas, né? Que eu sempre brinco, os gurus do Instagram falam que que é algo do digital, não é, 1960 e bola, né? É marketing raiz. Então, aí você explica isso, então, ótimo, seguidor não é comprador. E aí, aqui no segundo exemplo, exatamente isso, às vezes você tem mil, dois mil seguidores no Instagram e está fazendo o negócio. como? Essa minha cliente, ela é consultora de imagem e ela produz conteúdo, tal, dicas, né? E etc. Só que, assim, o Instagram está lotado disso e está lotado de umas consultoras que viraram vlogueiras, praticamente. E essa minha cliente, ela não está disposta, sabe? Ela quer, ela é mais, é reservada, ela quer também atrair mulheres com um perfil bem delimitado, ela não quer fazer consultoria de imagem, assim, para qualquer estilo, né? Isso. E aí, a gente, eu falo para ela, olha, cliente, é como um pouco o meu posicionamento das redes sociais, assim, sabe? Eu tenho lá minha rede profissional e eu não estou muito disposta a compartilhar meu dia a dia, até porque, assim, eu acho que toma muito tempo você ser vlogueira, né? Não quero expor a minha vida pessoal a partir de um determinado ponto, não quero que as pessoas saibam onde eu moro, não quero que as pessoas saibam onde meu filho estuda, tem uma série de coisas que eu não quero, né? E não vou abrir mão disso. Só que o que eu falei para ela? Nesse caso, a presença digital no Instagram é para as pessoas que em algum momento tiveram contato com a Milena, então, ah, eu dei aula lá no MBA, as aulas eram ao vivo, mas EAD, então, eu estou lá com 250 alunos me assistindo e eu não sei quem eles são, mas muitos vieram aonde? Atrás do meu Instagram. E o que que eles viram lá? Então, meu Instagram é a minha vitrine digital que dá um resumão do meu trabalho e que convence as pessoas que tiveram alguma indicação ou algum contato comigo a me contratar ou não, né? Mas, existe muito esse erro de achar que a rede social, por exemplo, é só para vender, né? Ou que eu só vou fazer negócio se eu tiver mais do que 10 mil seguidores. Então, são dois exemplos, assim, essa, voltando da consultora da imagem, foi o que eu falei para ela, você precisa de networking feminino, de preferência dessa segmentação que você quer atender, né? Então, vá nesses eventos, troque cartões, faça contato e aquilo, gente, o boca a boca não morreu, o boca a boca continua sendo a estratégia de marketing mais eficaz que tem a indicação, né, Vitor? Ai, como é que é? Estou vendo, ai, Milena, eu até faço Google Ads, mas a maior parte dos meus clientes vêm por indicação, eu falo, gente, as coisas, elas se somam, elas não concorrem, né? Você nunca pode ter tua estratégia de vendas na mão de um canal só, se toda tua estratégia de venda estiver na mão, estiver dependente dos teus leads do WhatsApp, você está ferrado, o dia que o WhatsApp cai, você faz o quê? Então, essa comunicação pulverizada, um pouco de cada frente, eu acho que é o que funciona. Total. Cara, isso faz muito sentido, eu acho que só para complementar um exemplo prático de mercado que eu estava estudando nesses tempos, era a XP patrocinando viagens de ski para Aspen e acho que era a Porsche Cup, por exemplo, eles patrocinam bastante, são muito fortes na Porsche Cup, por exemplo. Aí você fala, cara, o que uma assessoria de investimento vai patrocinar uma corrida de carro? Aí você fala assim, cara, se você pensar pela lógica legal, você nunca vai fazer sentido, mas quando você olha e fala, cara, faz total sentido, quem que assiste a Porsche Cup? E pior, o cara que tem uma box lá, então ele pega os melhores clientes que ele quer que bote lá 2 milhões, 5 milhões no fundo, fala, cara, vamos lá, vou levar vocês para a Porsche Cup, todo mundo vai. Cara, não tem como o cara não fechar, né? Não, e outra, primeiro, estar onde o teu público está, que é o que a gente acabou de falar, se ele está no celular, então é para lá que você vai, e segundo, venda relacional. Esse exemplo que tu deu é perfeito, e aí quando a gente traz para essa realidade falar para o empreendedor que ele tem que se relacionar na rede social e que a venda vai ser uma consequência, esse exemplo que tu deu é perfeito, né? Não sei se vocês veem, se vocês vivenciam isso aqui, mas tem esse ímpeto ainda de alguns empresários mais iniciantes no meio digital achar que a rede social é para vender, né? E aí você volta a explicar o processo de venda, a venda hoje ela é relacional, ela tem identificação. Num cenário de abundância de oferta, o consumidor se empoderou, né? Exatamente. Ele tem o poder da escolha. Totalmente. A gente fala muito sobre o lance de... Por exemplo, para advogado, que geralmente trata de um negócio sensível, às vezes é a liberdade da pessoa, às vezes é um divórcio, às vezes são coisas que são pesadas, assim, a primeira pessoa, a primeira vez que a pessoa está passando por aquilo na vida dela, puta problema juridicamente tendo que resolver. Ela está abalada emocionalmente. Exato. E aí qual que é o lance? O cara vai até a internet, que já não é uma terra tão confiável assim, hoje a quantidade de golpes que existem por aí é absurdamente alta, e aí o advogado não se preocupa em trazer evidências de segurança para aquela pessoa, talvez uma avaliação, uma empresa avaliada no Google Meu Negócio para fazer um Google Meu Negócio no escritório, ter um Instagram, pelo menos que seja para postar alguma coisa, mas que tem um Instagram do escritório, sabe? Essas coisas, hoje elas fazem, como você falou, elas fazem parte de um momento de jornada do cara porque em algum momento ele vai olhar para isso, mas isso traz evidência de segurança na nossa visão, tipo, cara, isso te ajuda a vender porque o cara confia mais em quem tem e dá a sensação de segurança, não é um golpista aleatório que eu estou só falando no WhatsApp e daqui a pouco vai pegar meu dinheiro e vai sumir. Realmente, tem um escritório aqui, está aqui o número, tem lá no site, tem o Google Meu Negócio, tem um monte de coisas que meio que cercam o gado nesse sentido para falar, cara, fica tranquilo, aqui é um lugar confiável. Então, isso tem uma relação tanto com a imagem que você passa, mas também, cara, com a evidência de segurança, te ajuda a vender mais, então eu não vejo nem como opcional, mas é obrigatório, por mais que você não faça o melhor conteúdo de todos, cara, tem que fazer alguma coisa para você ter essa evidência de segurança porque teu concorrente faz e às vezes ele confia no teu concorrente só por ter o fato da rede social existir, não é que a rede social fez a diferença, mas é um componente que para você faltou, então na comparação o cara saiu melhor, né? E às vezes o empresário quer optar, né? E daí eu sempre falo, gente, não são estratégias excludentes, o orgânico e o pago eles têm que andar muito juntos e porque a gente vivencia isso, né? Às vezes o cliente quer que a gente faça só o orgânico, ah, não preciso do pago, não, você precisa, ou o cliente, ah, eu não vou fazer produção de conteúdo, não vou fazer marketing de conteúdo porque eu já faço tráfego, não, elas se reforçam, né? Totalmente. Legal, e aí falando um pouquinho sobre talvez inteligência artificial, porque hoje inteligência artificial todo mundo ficou louco, todo mundo fala que tem que usar e ninguém sabe como usar direito e aí fica aquela loucura de, ah, eu quero usar e o cliente chega às vezes querendo assim, ah, mas vocês usam alguma coisa de inteligência artificial como se fosse alguma coisa que... Proibida, né? enfim. Como que você enxerga hoje o uso da inteligência artificial dentro do mercado de marketing, até mesmo dentro das empresas, como que é a visão da Milena sobre a questão do uso da IA em negócios, no marketing de uma maneira geral? Tá. Bom, aí também rende, né? É um terreno fértil esse. Bom, primeiro que não tem como brigar contra isso, então é que aquilo é uma realidade, se não pode vencê-los, une-se a eles, né? O nosso mercado vai ser, junto com o marketing e venda, serão os mercados mais impactados pelo uso da inteligência artificial, e se tu ler qualquer fonte vai dizer isso. A Marta Gabriel tem soltado, quem não conhece a arroba Marta Gabriel, né? Uma professora super renomada lá de São Paulo, ela tem falado muito sobre inteligência artificial e ela tem falado que, antes de ontem, ela soltou que 58% das empresas que usam inteligência artificial é na área de comunicação. Tá. O que que... E eu vi ontem um Reels do HubSpot muito legal, que eu quero ver se eu traduzo para pôr na minha rede social, porque eu achei muito legal, que é o seguinte, imagina a cena de uma profissional de marketing que está lá trabalhando e daí ela começa a ser bombardeada, que foi o que aconteceu com a gente nos últimos anos, ou seja, você tinha antes ali que alimentar um blog, né? Está lá a menina trabalhando. E daí começa a entrar redes sociais, muitas, SEO, mídia paga, influencer, UGC, e aí começa a ser e-mail marketing, WhatsApp, pá, 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 aquela coitada, ela pira, assim, e aí vem a IA do HubSpot para salvar ela ajudando, é um storytelling, assim, em 30 segundos, ajudando na operação. Eu vejo bem isso, assim, a área de marketing, ela se tornou tão ingrata em dois aspectos, volume e qualidade, ou seja, você tem que ser altamente relevante o tempo inteiro e às vezes para durar 24 horas, que os profissionais estão muito sobrecarregados. Claro, tem um outro lado do copo meio vazio, ah, vai tirar emprego de quem é operacional? Eu acho que vai, tá? Porque, assim, a automação, ela substitui justamente o apertar de parafusos humano, é assim que eu enxergo. Então, vai ficar mais difícil, a gente vai ter que se especializar mais, ser mais estratégico, etc, etc, né? Então, para quem está mais na base, o que vai ser, não sei. Eu acho que a gente vai ser muito mais, ainda vai ser muito mais impactado do que a gente imagina, né? Até alguém brincou comigo esses dias, que disse assim, poxa, antes a gente achava que o Canva era, era ameaça, ou alguma coisa assim, a pessoa falou, eu até ri, porque eu entendi onde ela quis chegar, né? Só que, assim, para a estratégia de marketing mesmo, para a consultoria, para um serviço mais de inteligência, como a gestão de tráfego pago, apesar de eu ter IA para isso também, mas eu não coloco o meu dinheiro na mão de uma IA sozinha, de jeito nenhum, é a inteligência humana. Então, eu acho que isso a gente não tem que se preocupar, entendeu? É aquilo, eu acabei de falar, de olhar para dentro da empresa, elencar os diferenciais, conhecer teu público, venda relacional, a gente falou tanta coisa aqui que a IA não vai substituir, mas, de fato, eu acho que o trabalho mais operacional, eu acho que a IA, ela não é um produto final, ela é uma ferramenta, se você profissional, seja da área que for entender isso, ok, é mais uma ferramenta na tua mala, eu abri aqui, hoje eu vou usar a IA, isso e isso, amanhã não sei o que, está tudo bem, mas não dá, claro, para confiar 100% ainda no que a IA faz, eu tenho um problema, por exemplo, eu acabei de citar o Canva, né? Por que eu acho que o, que não, que não é o, o caminho, o empreendedor fazer seus posts no Canva? Porque ele vai estar fazendo coisa sem estratégia, vai estar fazendo igual a todo mundo, eventualmente, ele e o concorrente vão usar o mesmo template, né? Quando eu fui estudar para o mercado pet, eu vi uma ou duas páginas no Instagram, falando, ah, calendário de posts para a sua pet shop em agosto, e daí eu até levei para os alunos, eu falei, o que vocês acham disso, né? Está errado? Não tem nada de errado, mas todas as pet shops vão fazer esse mesmo calendário, e onde você vai se diferenciar na massa? Então, para mim, o Canva é isso. Inclusive, ele pode ser usado como ferramenta, também não vejo problema, né? Mas são ferramentas. Total. Eu vejo que tem um lance aí do que você falou, que para marketing, para posicionamento, enfim, para quem realmente quer fazer o negócio, tem que entender duas coisas, cara, é de compartilhamento de responsabilidade e, ao mesmo tempo, também é trabalho, é um negócio que deve exigir muita dedicação, porque parece que o problema principal foi que muito guru surgiu com um discurso de simplificação, venderam muito simplificação, ah, cara, você coloca aqui, coloca meia dúzia de anúncios, 50 mil reais, vira 200 milhões. Quer ver o termo máquina de vendas? Pois é. Me dá nos negros. Pois é, parece uma coisa muito simples, cara, e aí a galera, tipo, primeiro, ah, eu vou contratar um negócio desse daí, então vai entregar tudo pronto para mim, me exime da responsabilidade que eu deveria ter no papel ali de, cara, ter que fazer, ter que vender, ter que me envolver e, ao mesmo tempo, eu quero o mais fácil possível e aí surge um Canva, surge essas, claro, o cara do lado do Canva, genial, bota o modelo de negócio para trazer simplificação para o cara, mas para quem usa isso, o cara só está procurando um caminho mais fácil e, de fato, o sucesso não está no caminho mais fácil, o caminho mais fácil sempre vai ser o caminho que todo mundo vai trilhar, o sucesso está para o outro lado, que é onde tem mais dificuldade, tem mais desafio, tem mais coisas que você tem que se envolver, porque não é fácil, se fosse fácil, todo mundo estava milionário fazendo um post do Canva e botando 10 mil reais em tráfego, então acho que é um pouco desse lance. Só que o ser humano adora um atalho, falou em atalho, a gente adora, a gente ser humano, não me incluo nisso, que sou outro trabalho pesado, mas toda luz tem uma sombra e a questão das redes sociais, acho que a sombra é essa, quer dizer, a luz é, democratizou a publicidade, democratizou o relacionamento com o cliente, democratizou, para a parte do consumidor nem falo, democratizou você ter voz e tal, antes a marca só falava, agora você dialoga, consumidor é sensacional, mas falando no âmbito de marca, tem toda essa parte, poxa, a mídia tradicional é inacessível para mim, nas redes sociais eu consigo fazer negócio, pô, isso é sensacional, só que qual é a sombra, qual é a parte ruim disso? tem muito pequeno empreendedor que não tem condição de terceirizar, de contratar, se sentindo altamente pressionado pela produção de conteúdo, e isso eu te falo muito em âmbito Sebrae, na minha vivência, não estou imaginando isso, teve uma empreendedora, ela tem duas lojas aqui em Curitiba, uma pizza artesanal, um modelo de negócio diferente, enfim, e aí ela expôs isso para mim da seguinte forma, Milena, eu mesma que faço minhas redes sociais e tal, não estou no momento de contratar, só que eu falei para o meu pai, ela disse, meu pai tinha uma loja de imóveis no centro de Curitiba, durante, sei lá, 30 anos, até se aposentar, eu olhei para o meu pai e disse, pai, quando que você tinha que se preocupar em fazer publicidade? E o meu pai disse lá, com 80 e poucos anos, minha filha, nunca, eu abria a loja cedo, fechava a tarde, papapá, meu sucesso estava aí, ela falou, pai, eu tenho que fazer propaganda todos os dias, e eu já acordo preocupada com o que eu vou postar naquele dia. Então, a gente às vezes não pensa, né, na dificuldade que é para esse empreendedor. Então, assim, não há outra forma que não, conteúdos como esse aqui, que também são democráticos, eles estão gratuitos no YouTube, onde a gente está dizendo para esse empreendedor, o Canva pode servir, mas não use o template cru, olhe para o teu negócio, né, o que que você tem de diferente? O Canva, ele vai ser um elemento visual para ilustrar um discurso, mas o discurso tem que ser o único da tua marca. Totalmente. Assim, Leandro, a gente podia ficar aqui horas e horas. eu sou faladora. Papo muito 10, eu acho que rendeu muita coisa boa para a galera que está ouvindo, e a gente sempre, eu pelo menos sempre encerro os episódios que eu gravo com uma pergunta que muita gente acha difícil, muita gente acha legal, mas eu sempre faço ela porque é uma pergunta que ajuda. Que é assim, pensa que esse conteúdo que a gente gravou agora vai ser em formato vídeo, vai sair em podcast, a não ser que o YouTube ou o Spotify quebre, está lá postado para sempre. Vai ficar daqui, se você voltar daqui seis anos, vai estar lá o vídeo lá ainda da Milena falando alguma coisa. Então, nesse ponto, o que que você gostaria de falar, um recado, enfim, uma ideia, um insight, o que você gostaria de compartilhar que você acredita que transcenderia no tempo e você fala, cara, eu acredito nisso sempre, eu sempre vou acreditar nisso, o que que você acha que você poderia compartilhar com a galera que, cara, daqui 10 anos, daqui 20 anos, ainda acho que vai ser uma coisa que foi legal de falar, eu acho que valeu muito a pena falar sobre isso aí. Ah, veio mais de uma coisa na minha cabeça até, mas eu vou ficar com essa que você mesmo reiterou, de eu acredito no trabalho sem atalhos. Tudo que for, muita fórmula, muito, vai ficar rico, para mim não serve, entendeu? Teve uma época que eu dizia, inclusive, nossa, eu devo ser muito ruim, porque eu sou a única dona de agência que não ficou milionária. Enfim, eu acho que isso, assim, isso tem um pouco a ver com essa última fala nossa da pressão e tudo mais, eu acho que hoje a gente tem que levantar essa bandeira da saúde mental. Eu gravei um vídeo para o YouTube da Projetual, eu até vou ver há quantos anos, mas pela sede que eu estava faz no mínimo uns seis anos, bem o tempo assim que você falou. E sabe que o título do vídeo é para onde vai a produção de conteúdo? Onde eu falo, nem era podcast ainda, eram uns videozinhos que eu mesma me gravava, e eu falava assim, gente, está tudo muito efêmero, está tudo muito, muito, e eu não fazia ideia do que ainda estaria por vir. Então, assim, eu acho que fica difícil ficar pior do que está, nessa coisa da pressão e da efemeridade das coisas e etc, né? Então, talvez a gente daqui a seis anos vá assistir esse vídeo e ver, ainda bem que deu uma acalmada, não sei, mas eu penso que a gente tem que estar com o olho muito firme, muito focado em saúde mental, não entrar em hypes, assim, e sair fazendo coisas loucamente, acho que por aí. Legal, show de bola. Mas, pessoal, para quem ouviu até aqui, primeiro, muito obrigado pela sua audiência, não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar isso com alguém que você acha que também precisa ouvir o que a gente bateu aqui de papo, e claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se você está ouvindo pelo Spotify e não segue o nosso podcast ainda, cara, estou de olho em você, eu sei que você pode seguir, é de graça e custa menos do que 10 segundos do teu tempo, cara, então segue a gente, avalie a gente também lá como um podcast que você acredita ser recomendável e no mais, até o próximo episódio, mais uma vez obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu! E aí